O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! O meu, no caso da Vivo, está meio ruim, né? A Vivo está meio... está demais, né? Está ruim, não dá para conectar a internet, tranca demais, para demais, né? No caso, ela anda falhando muito o sinal. E muita gente anda reclamando, principalmente o sinal da Vivo. Está assim. É, a minha, mais ou menos, às vezes, está trancando, está ruim, né? Não dá para ligar para ninguém. Não sabemos o porquê, né? Disso, mas não... Ninguém está gostando. Nem olhar a televisão não dá, tranca também, congela a imagem. Ninguém está satisfeito. Bastante problema com a telefonia móvel. Ontem não funcionou para nada e, daí, hoje, pouca coisa, assim. E é da Vivo, né, que é isso que eu quero. Gosta de coisa da internet, como está ruim, né? Eu tenho o sinal do ar da internet. Aí, como que está ruim e não para crédito, né? Sim, a internet que está sendo paga de 15 MB, mas, na verdade, não tem nem 2 MB e nem 3 MB. Porque os Wi-Fi dentro de casa, os telefones não pegam direito. E é da Oi, para quem não sabe. Para quem pretende botar da Oi, já fica sabendo. Só o Oi que funciona quando quer. Não está pegando legal na cidade. Tudo bem ruim mesmo. Internet ruim, telefone sinal ruim. Não dá para botar péssimo, mas, assim, está bem ruim. É dias, né? Tem dias que está melhor, dias que está melhor. Ah, mas é poucos os dias bons. Mas teve bem melhor. Sim. Não sei, também, se é alguma coisa que mudou, tem menos antena, né? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.